Salve, salve, produtor! Eduardo Juliato aqui e hoje a gente vai te chavar o Arpediator do Ableton Live. Então fica comigo, moleque! A primeira coisa que você precisa entender ao utilizar o Arpediator é o que é um arpejo. Um arpejo é um acorde, porém as notas não são tocadas ao mesmo tempo, elas são tocadas separadamente. Então fica... E aí essas notas podem subir, descer, descer e subir, subir e descer, tocar em momentos alternados. E isso é o que faz o primeiro parâmetro do Arpediator. Então eu tenho um Serum aqui, Sol menor, maravilha! Agora, então eu tenho aqui um MIDI, né? Lembrando que o Arpediator é um MIDI Effect, então ele vai afetar o meu MIDI aqui. Ele é um efeito que esses MIDI Effects, eles afetam o meu MIDI aqui, as minhas informações MIDI. E a primeira coisa que a gente precisa entender no negócio são os Styles. Então eu tenho o Up, e o que o Up vai fazer? Ele vai pegar isso aqui e vai tocar de baixo para cima. Pode ver, ó. O que ele está fazendo é isso aqui, ó. E o Down é a mesma coisa, só que é o contrário. Olha o Down aqui, ó. Ai, de onde você sabe isso? Onde você está vendo isso? No manual do Ableton, que você já deveria ter lido. Mas como você é preguiçoso, você assiste esse tutorial, o que é mais fácil? Então o Down, mesma coisa. E aí a gente tem o Up e Down. Sobe e desce. E a gente tem o Down e Up. Ok, para não ficar muito chato. E a gente tem Up and Down. Qual que é a fucking diferença entre desse e do Up e Down? Vamos ver se você descobre. O Up and Down, ele repete a notinha lá de cima. Ele não sobe e desce, ele repete. E o Down and Up é a mesma coisa, só que o contrário, né? E Convert. Esse aqui já é uma mistura um pouco mais diferente. Convert. Ele não sobe numa escadinha. Ele é um pouco mais... Como se fosse aleatorizado, né? Começa no meio, ou começa Convert e Diverge. E o Diverge... E tem o Con and Diverge. O Con and Diverge, ele vai fazer um desenho mais... Mais trabalhado, vamos dizer assim. E depois a gente tem o Pink Up e o Pink Down. Que são outros patterns, outros padrõezinhos também. O mesmo com o Thumb Up e o Thumb Up Down. E aí a gente tem o Play Order. O que é esse Play Order? Imagine que eu toco uma sequência aqui, ele vai repetir essa sequência. Então, se eu tiver assim... Ele vai ficar repetindo essa sequência. Agora, se ele começar as três no mesmo lugar, ele vai fazer um Up e Down. Na verdade, só Up. Vai fazer o mesmo que o Up. Aqui. Chord... Ele vai ficar repetindo... O Chord Trigger, ele vai ficar repetindo o Acord. RANDOM. Esse é legal entender a diferença entre eles. O RANDOM é aleatório. Totalmente aleatório. Ficar totalmente aleatorizado. Legal para umas coisas mais psicodélicas. Agora, o RANDOM OTHER. Ele não repete nenhuma nota até que todas as notas do acorde sejam tocadas. Então, se ele tocar a primeira, ele vai tocar a segunda, a terceira, em ordem aleatória, porém ele não toca a primeira até que todas as outras sejam tocadas. Então, não tem repetição de notas em espaços curtos assim. Elas não se repetem. Esse é o RANDOM OTHER. E tem o RANDOM ONES, que ele vai randomizar uma única vez e vai repetir essa única randomização. Pode ver que ele fica repetindo. Chique show, né? E aí, outros parâmetros que a gente tem importantes aqui. O RATE. Um para oito. Simples, né? Um para quatro. Mas eu posso não querer simcar. E aí eu posso utilizar o tempo aqui, né? Fazer um UPLIFTER, por exemplo. E o GATE é o tamanho da nota. Então, o GATE, se eu encurtar ele bastante, a minha notinha vai ficar bem plugzinho, né? Até o 100%, ela vai tocar o tamanho 100% da nota. Depois disso, ela já passa a ser um modo legato. Ou seja, uma nota ultrapassando a outra. E uma coisa legal também é o GROOVE, né? Aqui a gente pode aplicar GROOVES. Ou seja, SWING. Uns atrasinhos nas notas. Se eu aplicar um GROOVE... Se eu aplicar um GROOVE... Ele dá uma atrasada. E aí eu posso também controlar a quantidade desse GROOVE aqui, aqui no meu AMOUNT. Meu mouse está acabando a bateria. No meu AMOUNT aqui, ó. O próximo parâmetro que a gente precisa entender é o REPEATS. REPEATS é... Se ele estiver aqui no zero, infinito, significa que ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo enquanto você estiver tocando. Acabou o MIDI, ele para. Agora, eu posso colocar aqui 4, por exemplo. Ele vai tocar 4 vezes a sequência e vai parar. Ou 5, 6, assim por diante. Eu não vejo muita vantagem. Eu deixo sempre no infinito. Para mim faz mais sentido. O RE-TRIGGER... Ele vai reiniciar a sequência. EM TEMPOS DETERMINADOS AQUI. Então... Cada vez que acende a luzinha aqui, ele significa que está retrigando. E aí, eu tenho a seção de TRANSPOSE aqui. Está no SHIFT, é o padrão. Mas, eu posso, por exemplo, definir uma escala menor de SOL. Então, ele só vai tocar notas da minha escala menor. Eu posso colocar os steps aqui, né? Eu posso tocar... Qualquer nota, ele vai... Mesmo que não esteja na escala, ele vai aproximar para a nota que está na escala. Pode ver que ele não está tocando o SOL sustenido. Porque ele não está na escala menor. Os steps são as oitavas. Ele toca uma sequência e sobe uma oitava. E a distância aqui... São quantos semitons que eu vou subir ou descer. VELOCIDE. VELOCIDE. Ele vai descendo o volume, né? Ao longo do arpejo E o retrigger, ele retriga o envelope Basicamente eu não uso isso aqui Beleza, vamos criar um arpejo do zero Então aqui Tenho aqui, vou colocar um arpe Para 16 Colocar um groove Sem groove Vou colocar aqui minor chord Sol Não tão alto Então aqui, vou colocar um arpejo 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 Tá feito então Espero que você tenha curtido esse conteúdo Não deixa de se inscrever no canal E deixa um comentário aí Falando o que você achou desse vídeo Se você tem alguma técnica com o arpejator Que eu não falei aqui no vídeo Deixa um comentário aí Para a gente fortalecer a comunidade aqui E expandir o arsenal de técnicas De quem assiste os nossos vídeos Tamo junto então E até o próximo vídeo